E é bem pessoal alimentação saudável, temos aqui erva doce, cuparlado, aveia, chia, castanha de caju, aqui é farinha de manjaca grossa, aqui é a castanha do Pará, aqui óleo de soja, não é azeite, veja, ou um azeite extra virgem, muito saudável, também tem que usar bem pouquinho, castanha do Pará, eu consumo duas unidades por dia e duas de caju, ou senão você pode consumir quatro dessa aqui e não consome essa aqui, que é a castanha do Pará, aveia, muito bom, pouco ralada, eu coloco eles no ovo, veja como é bonito, olha, castanha de caju, e aqui, castanha do Pará, saudável, valeu demais pessoal.